Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel Cordeiro. Antes de iniciar, me convida a se inscrever no canal ou deixar o seu like para ajudar o canal a trazer cada vez mais bons conteúdos. Como cuidar das azaleias? As azaleias gostam de sol direta pelo menos 4 horas por dia, mas precisam ficar obrigadas do vento e da chuva, ou elas podem morrer facilmente. O solo ideal para plantar azaleia é aquele solo que possui um pH ácido com terra preparada e uma parte de areia. As azaleias são plantas fáceis de cultivar e o melhor lugar para mantê-las é fora de casa. Como são plantas bem resistentes, não precisam ser protegidas pelo sol, mas é bom fornecer uma meia sombra para manter o solo um pouco mais úmido. As azaleias são plantas originais do Japão e florescem uma vez por ano, nos meses de inverno, justamente quando muitas outras flores adormecem. Por isso acaba sendo uma boa alternativa para se plantar no jardim, para manter lindas e exuberantes as áreas externas. Cultivando azaleias junto a outras espécies, você vai ter um jardim sempre florido, já que elas desbrocham nos meses frios, enquanto as outras florescem apenas nos meses quentes do ano. No Japão, a azaleia quer dizer árvore de rosas e ela está presente em todos os jardins orientais. Aqui no Brasil, ela se aclimatizou muito bem e pode ser encontrada em passeios públicos, estradas, condomínios, entradas de edifícios e diversos jardins. Elas são plantas resistentes que podem atingir até 2 metros de altura, mas geralmente é encontrada em uma variedade de porte médio e mini, ideais para vasos pequenos, periótes e janelas internas. Como cuidar das azaleias? As azaleias gostam de sol direta pelo menos 4 horas por dia, mas precisam ficar obrigadas do vento e da chuva, ou elas podem morrer facilmente. O solo ideal para plantar a azaleia é aquele solo que possui um pH ácido, com terra preparada e uma parte de areia. O vaso deve ser de boas condições de drenagem para não afogar a planta e matar suas raízes. Uma boa ideia a ser utilizado é a casca de pinos e argila expandida, que ajuda a drenar mais a terra. Para ter novas mudas, basta escolher ramos fortes que tenham galhos laterais e de folhas que possuem de 7 a 10 centímetros de comprimento. Retire as folhas da base, deixando somente entre 4 e 5 galhos nas partes de cima, e insira os galhos na terra misturada com areia e sem adubação prévia. Os galhos levam em média 60 dias para criar raízes e depois desse período já podem ser transpontados para um vaso de canteiro definitivo. É preciso muito cuidado para não encharcar a terra nesse período e matar a planta. Como cuidar das azaleias em ambientes externos? As azaleias são plantas fáceis de cultivar e o melhor lugar para mantê-las é fora de casa. Como são plantas bem resistentes, não precisam ser protegidas pelo sol, mas é bom fornecer uma meia sombra para manter o solo um pouco mais úmido. Mudas novas devem ser regadas em dias alternados, até que estejam totalmente desenvolvidas e com suas raízes firmes. Depois que a planta estiver crescida, as regas podem ser menos frequentes. Plantas que vivem na parte externa da casa também devem ser molhadas sobre as folhas para facilitar a absorção de água. Evite molhar a planta à noite para que não criem fungos nas folhas, pois não vai ter sol para absorver a água. Fique atento aos períodos de seca para manter a sua planta sempre hidratada. Faça uma adubação a cada 3 meses com adubos orgânicos ou químicos para mantê-la sempre revigorada. As podas ajudam a planta a se fortalecer e fornecer mais flores na próxima florada, pois assim você pode cortar os ramos excessivos no tamanho e a forma que você quiser e retirar também galhos para que você possa fazer mudas. O vídeo é breve, espero que tenham gostado, se inscreva no canal, deixe seu like e uma sugestão nos comentários. Eu espero que tenham gostado, obrigado por sua audiência, paciência e por ser essa pessoa maravilhosa. Um abraço e até o próximo vídeo.